Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels Crochê e sejam muito bem-vindos! Então, no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma resenha de dois tapetinhos que eu fiz aqui, tá bom? Tapetinhos avulsos. Esse daqui, gente, é o modelo do tapete Aslan, tá? Então, o tapete Aslan fiz dois aqui com sobras de barbante, tá? Ele é ótimo pra usar sobrinhas de barbante, tá bom? Você pode abusar aí das combinações de cores, tá? Eu fiz aqui com restos de azul que eu tinha, tá? E restos de rosa, tá bom? Que eu fiz aqui. Nesse vídeo eu vou passar os dados das duas peças pra vocês, tá? Peso e tamanho. Não tá a mesma combinação da videoaula, tá? Lembrando que a videoaula vai tá aqui na descrição do vídeo. Já tem videoaula de jogo de banheiro dele, tá? E passadeira pra poder fazer joguinho de cozinha, tá? É... Por que que não tá igual? Porque aqui eu fiz usando sobras, tá? É... Lá na videoaula eu uso degradê e vou fazendo aí carreiras certinho, tá? Outra combinação de cores nas carreiras, tá? É... Tem todo um padrão. Aqui eu usei o mesmo padrão, só que eu usei cores diferentes. Igual lá eu faço quatro carreiras, depois uma, depois três, depois três, depois três. Aqui não. Aqui eu fiz até onde o barbante deu, né? Igual aqui o branco deu pra fazer três carreiras, esse azul deu pra fazer uma, esse azul aqui deu pra fazer uma, esse azul aqui deu pra fazer três, esse aqui deu pra fazer duas e a última aqui ainda sobrou um pouquinho de barbante do azul, tá? Então, eu usei aqui do jeito que dava, tá bom? Vou passar aqui os dados pra vocês. Lembrando que se você quer saber por quanto eu vendo essa peça, é só perguntar nos comentários que eu falo, tá bom? Só não falo no vídeo, porque vocês sabem que o vídeo fica no YouTube pra sempre e os preços mudam, né? Então, aqui, tapetinho azul. Ficou pesando 336 gramas, tá? E ficou medindo aqui, ó, 50 por 68 centímetros, tá? Então, tamanho ideal pra tapetinho avulso, tapete de porta, tá? Agora eu vou passar aqui, mostrar pra vocês o rosa. Olha só. Esse daqui é o rosa, tá? Também usei aí até o barbante acabar, tá bom? Então, aqui, rosinha ficou pesando 324 gramas, tá? E ficou medindo 48 por 68 centímetros, tá? Então, dá pouquinha diferença de um pro outro, mas é por conta da diferença dos barbantes, tá? Então, esse daqui é o rosa, tá, gente? Lembrando, link da videoaula aqui na descrição do vídeo, tá? Vídeo bem rapidinho, só pra mostrar as duas peças que eu fiz aqui de pronta entrega, tá bom? Usando sobrinhas de barbante. Então, é isso. Vou tá deixando aqui na tela três videozinhos pra vocês assistirem, tá? É muito importante clicar em qualquer um dos quadradinhos e assistir os vídeos até o final, que isso ajuda muito o canal, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e beijão!